E aí galerinha tudo tranquilo, aqui é o Rodrigo Gamers, bom vamos falar sobre a nossa nova série do canal Outer Crocker Boy ou Menino Torto. Bom, pra começar, o Menino Torto foi inspirado em dois personagens, e o resto fui eu que inventei, o Homem Torto de Invocação do Mal 2 e o Homem Torto de um Jogo de Terror. Enfim agora vamos para o que interessa, o Menino Torto é a primeira crepepasta do canal, criado pela Anima Studios, a criadora da turma do Rodrigo e Patrick, ele é uma criatura que não é desse mundo. Como dá pra ver na sua aparência, ele é um ser humanoide muito macabro que possui um chapéu com óculos que emitem um rosto de raiva, um paletó com gravata, uma cara maligna com um licks do preto escorrendo de seu olho, e uma boca preta com dentes super afiados. Não tem muito o que falar porque não posso dar spoiler, mas resumindo é isso, o episódio vai demorar um pouquinho, mas se preparem, a série é de terror e vai dar alguns sustos. Bom vou falar do poema do Menino Torto, que dá um pouquinho de medo, primeiro vou falar a rima original depois a adaptada. Bom, o original começa falando, havia um menino torto, que andava sem parar, achou uma moeda e a sorte veio achar, comprou um gato torto que um rato foi caçar, em sua casa torta, 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 enfim ele vai nos matar. Mas.